Nesse vídeo eu vou te contar qual é o passo zero para escrever uma rendação 900 mais sobre qualquer tema no Enem. Luma, que argumento eu uso para esse tema? Luma, eu não consigo encaixar os modelos de redação nesse tema. Luma, eu não consigo ter argumento para esse tema. A maioria dos problemas como esse, de travar na folha em branco e não saber o que fazer, mesmo tendo argumentos, alusões, modelos coringas, acontece porque você não deu o passo zero. Entender qual é o problema. Tudo parte disso. O Enem sempre cobra um problema. E a gente está falando exclusivamente do Enem aqui, tá? Vamos substituir a palavra tema por problema a partir de agora para facilitar. Então se você não entendeu qual é o problema, tudo desmorona. Ou você trava, ou você faz merda no que escreve. Você não tem como escolher bons argumentos, boas alusões e uma boa intervenção. Tudo parte do entendimento do problema. Essa é uma mensagem que eu recebi de uma aluna minha. Chorei ontem mesmo porque estou com um tema difícil e não está saindo nada. E aí ela me falou que o tema é As alterações no padrão de consumo e nas redes sociais através dos influencers digitais. O que essa minha aluna estava buscando são argumentos e alusões para um tema cujo problema ela ainda não havia entendido. Então o que eu perguntei para ela foi Qual é o problema? E aí ela não sabia me responder. À medida que ela foi lendo os textos motivadores e buscando entender qual é o problema, foi que ela conseguiu escrever uma redação sobre isso. Como a gente faz para entender então, Luma, qual é o problema? Então em alguns casos é mais fácil do que em outros. A gente vai olhar basicamente a frase temática e a proposta de redação. Por que eu digo que em alguns casos é mais fácil que em outros? Por dois motivos. O primeiro é que alguns problemas são explícitos e outros temas a gente precisa problematizar. Além disso, a gente conta com a qualidade daquela proposta de redação. Algumas plataformas que a gente usa para pegar proposta, Alguns sites não tem as propostas de redação mais bem formuladas do mundo. E isso dificulta bastante para a gente. Mas agora eu vou te dar algumas diretrizes gerais que vão te ajudar a entender o problema sobre absolutamente todo e qualquer tema. Então temas que começam com desafios para são temas mais fáceis de entender o problema. Se aquilo tem desafios, significa que a gente não está conquistando aquilo. Então sei lá, desafios para a construção de uma educação de qualidade no Brasil. Significa que a educação tem qualidade? Não! A educação é problemática. Esse é o problema. Já o tema caminhos para acaba confundindo. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Caminhos para combater a homofobia no Brasil. Você pensa, meu Deus, eu tenho que falar sobre a solução, né? Eu tenho que falar sobre quais são os caminhos. Não! Você não tem que falar sobre quais são os caminhos. Então se a gente precisa de caminhos para combater a homofobia, o problema é a homofobia. O combate à homofobia não está acontecendo da maneira adequada. Se o tema começa com a importância de... Por exemplo, a minha aluna mandou para mim. Fada, me tira uma dúvida. Estou com um tema de redação para fazer sobre a importância da memória para a construção da identidade. E não estou conseguindo encontrar o problema nele. O que eu faço? Se a gente fala, se o tema é a importância da memória para a construção identitária, significa que a memória não está sendo valorizada. Ou seja, a gente está dando uma não importância. Se a importância é do esporte para a sociedade brasileira, significa que a sociedade brasileira não está entendendo a importância do esporte. Então sempre que tiver a palavra importância, significa que aquilo é um problema e que a gente não está dando importância para aquilo. O que eu falei para ela nesse caso foi que a memória é importante para a construção da nossa identidade e a gente desvaloriza, enquanto sociedade, o papel do passado. Então no Brasil, a gente tende a apagar o nosso passado e desvalorizar. Por exemplo, a influência indígena que a gente tem, então, muito antes da colonização acontecer, o Brasil já tinha a sua população e a gente é descendente em algum nível dessa população indígena brasileira. Então a gente desvaloriza isso. Tem a ver também com o investimento em patrimônio histórico, como é o caso dos museus, ou ainda do Museu Nacional, que pegou fogo. Então a gente, no Brasil, não tem uma cultura de valorização do passado. E tem alguns temas que já começam direto com o tema. Por exemplo, do ano passado. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é o problema nesse tema? É a democratização? Não! É a não democratização. O cinema não está democratizado. Ou seja, é a falta de democratização. Mas a gente não tem a palavra falta no tema. Como que a gente faz, então, se a gente não tem a palavra falta no tema, a palavra o problema da democratização, o problema do acesso ao cinema no Brasil? Lembre-se, a proposta de redação não é só aquela frase temática. É toda a coletânea de textos motivadores também. Eu perguntei no Instagram qual foi o tema de redação que mais te apavorou até hoje, que te fez travar. E agora eu vou ler algumas respostas. EAD. Educação à distância. Se cair algum tema sobre EAD, significa que a EAD é um problema. Pode ser que aquela proposta, eu já falando que a EAD é um problema por si só, mas eu duvido. Eu acredito que vai ser assim, ó. A EAD, da forma como ela está implementada hoje, ela é um problema. E aí você vai para as causas. Uma vez que você entendeu, ok, a gente não tem um meio que facilita uma educação à distância e de qualidade. Por quê? Falta recurso em infraestrutura, né? 30% da população brasileira não tem acesso à internet. Falta investimento na formação dos profissionais. Falta responsabilidade governamental. A EAD muitas vezes fica nas mãos de empresas e a educação pública sucateada, seja à distância, seja presencialmente. A gente tem um problema de lenta mudança da mentalidade social, porque as pessoas têm resistência a estudar online. Elas afirmam que presencialmente elas aprendem melhor, sendo que nem sempre é esse o caso. Então a EAD, como ela está implementada no Brasil hoje, ela é problemática. Ela está no começo, ela é o comecinho de um processo que tem muitos problemas ainda. Mas eu só posso partir para as raízes do problema, para as causas, se eu entendo qual é o problema da EAD. Agora, se eu ler a proposta e penso, cara, a educação à distância é uma coisa boa. Então, sobre o que eu vou escrever? Por exemplo, se cai a importância da EAD. A EAD é importante sim, vou comentar aqui. Não, você precisa problematizar de que forma a gente não está vendo a importância da EAD. Os efeitos das atividades físicas na saúde dos jovens brasileiros. Lembrando que eu estou lendo só o tema, eu teria que ler a proposta de redação inteira para dizer isso com certeza, mas acredito que eu já posso ajudar. Os efeitos das atividades físicas na saúde dos jovens brasileiros. Qual que é o problema aqui? Sedentarismo. Sedentarismo é o problema. A gente não vê os efeitos positivos da atividade física, a gente não presencia isso dos jovens brasileiros. Caminhos para estimular a solidariedade no Brasil. Qual que é o problema? Não temos solidariedade no Brasil. A importância da língua inglesa no mercado de trabalho. Qual é o problema? Não temos uma sociedade bilíngue, fluente em inglês. A educação de língua inglesa, eu sei que eu sou professora de inglês, já dei aula na escola pública, ela é deficitária. A presença de militares em cargos públicos é uma ameaça à democracia? O Enem não cobra perguntas, tá? Mas se isso caísse no Enem, a resposta é sim, porque o Enem sempre cobra um problema. Se eu responder que não, eu não tenho um problema. Então sim, a presença dos militares em cargos públicos é uma ameaça à democracia. O jeitinho brasileiro, para entender esse problema, na proposta de redação, provavelmente está explicando o que é o jeitinho brasileiro, que é um conceito da filosofia que define a postura malandra e corrupta do povo brasileiro. Então, jeitinho brasileiro não é sinônimo de um jeito pequenininho brasileiro. Jeitinho brasileiro é uma expressão filosófica. As profissões do futuro e seus desafios. Provavelmente esse tema está falando que nós não estamos preparados para as profissões do futuro, senão não teríamos desafios. Então a gente tem uma educação muito mecânica para o mercado de trabalho que vai demandar cada vez mais criatividade. Senso de coletividade em tempos de pandemia. Não temos senso de coletividade. Falta senso de coletividade. Esse é o problema. Todos que começam com impactos ou consequências. Impactos. Se a gente tem impactos ou consequências, naturalmente a gente já tem uma coisa ruim. Nada que é bom vai ter impactos ou consequências, sabe? Impactos até é usado para coisas boas também, mas consequências é muito difícil. Caminhos para aumentar o trabalho voluntário na sociedade brasileira. Significa que o trabalho voluntário não acontece da forma com a quantidade de pessoas que ele deveria acontecer. Câmeras de vigilância em sala de aula. Segurança ou invasão de privacidade? Se isso é um tema de redação do Enem, a resposta é invasão de privacidade. Se isso é um tema de qualquer outra universidade, eu não posso te dizer porque a minha especialidade é redação do Enem. Serviços de transporte por aplicativos como alternativa para a mobilidade urbana. Esse tema também não é a cara do Enem, mas nem não dá uma solução já no tema. Mas se esse fosse o tema, o problema é não temos mobilidade urbana, as cidades estão aí paradas, as pessoas gastam horas no trânsito. E no caso, os serviços de transporte por aplicativos não resolvem a mobilidade urbana. Por quê? Para resolver a mobilidade urbana, eu preciso investir em transporte público. Eu preciso de automóveis que consigam carregar mais pessoas dentro. A questão da pena de morte em pleno século XXI. Ele é polêmico, fada? Sim, Calil, é o tipo de tema que o Enem não cobra, porque é um tema que você vai se posicionar a favor ou contra da pena de morte. E o Enem cobra sempre problemas. Em que medida o conhecimento tecno-científico segue os princípios éticos morais? Significa que o conhecimento tecno-científico não segue, não é ético, não é moral. A importância literária na construção da cidadania significa que a gente não está dando importância. Então, o problema é a falta de importância que a sociedade dá para a literatura. Consciência coletiva frente à civilidade contemporânea no Brasil. Não temos a consciência coletiva que constrói a civilidade no Brasil. Esse é o problema. As mudanças no mercado de trabalho em um mundo globalizado. O problema é, não estamos preparados para a mudança no mercado de trabalho em um mundo globalizado. Manipulação no comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A palavra manipulação já demonstra que é um problema. Comportamento do usuário, a vítima e quem usa a internet. Controle de dados na internet são os dados que as empresas acessam e manipulam o que a gente vê, ouve e consome na internet. Para entender esse tema, que foi o tema de 2018, os textos motivadores ajudaram muito porque não é um tema que a gente está acostumado a pensar. Aumento da expectativa de vida. Qual é o problema se as pessoas vão viver mais? O problema é que a nossa economia é pautada no pagamento de impostos pelo que as pessoas trabalham e pelo que elas consomem também. Mas pelo que as pessoas trabalham, a gente paga impostos para movimentar a economia. E o trabalho também gera consumo. Não consumismo necessariamente, mas consumo que também gira a economia. Então o aumento da expectativa de vida é um desafio para organizar a economia de um país. Não significa que a gente tem que viver menos, significa que a gente tem que reorganizar esse rolê. Mobilidade urbana. A nossa mobilidade, ou seja, a nossa capacidade de se locomover dentro das cidades é problemática por vários motivos. Transporte coletivo muito, muito negligenciado. Falta de acessibilidade. Poluição. Os que não parecem um problema. Exemplo, a expansão da educação à distância no Brasil. A expansão da educação à distância no Brasil encontra obstáculos. A maior parte deles em virtude de infraestrutura mesmo. O Brasil é um país imenso e muito interiorano. Então não é simples assim colocar a internet em todos os lugares. Até porque a internet no Brasil tem um custo muito alto. Então eu acho que aqui é parecido com a questão do cinema. Tem a ver com questões geográficas e financeiras. Aí tem uns temas assim, tipo, a imaginação criou o mundo. Isso não é um tema do tipo de Enem. O que eu quero que você faça é que, claro, você não desista de todos os temas e suas escolhas fáceis. Mas você pega temas que são a cara do Enem. Se não, é sofrimento na certa. Tudo que fala sobre economia dá nervoso. Que tem efeitos no tema, porque o método só tem modelos de causa. Gente, todo tema que tem efeitos na frase temática, caminhos, a redação do Enem é a mesma. Independentemente de como ela vem escrita, tá? Qual que é a diferença? Se tem a palavra efeitos, eu tenho que falar sobre efeitos. Mas eu não vou usar isso na minha argumentação. Eu posso usar isso na minha problematização. Eu posso, inclusive, gravar vídeos específicos. Como escrever uma redação com a palavra efeitos. Como escrever uma redação com a palavra caminhos. Vocês querem? Se sim, comenta aqui embaixo. O impacto dos influenciadores digitais na formação dos jovens. Olha, se esse for o tema, as vítimas são os jovens. E o problema está na forma como os influenciadores digitais impactam os jovens. Aí tomar bastante cuidado. Lê com calma os textos da coletânea pra ver. De que forma o Enem entende que os influenciadores estão mal influenciando. Uso racional da água. O problema desse tema é o desperdício de água. É o uso irracional, incontabilizado, sem nenhum limite. A importância de viver em coletividade. Esse não é um tema com a cara do Enem. Mas enfim, digamos que se isso caísse, a gente não entende a importância de viver em coletividade. A gente está cada vez mais fechado e individualista. Mas em tempos de pandemia, eu acho que nem cairia um tema desse. Os temas que pedem pontos positivos sobre alguma temática. Como problematizá-lo? O Enem nunca vai pedir pontos positivos. Se cair a importância da leitura, é pra você falar que a gente não está dando importância pra leitura. Não é pra você falar sobre os pontos positivos da leitura. Temas que eu não acho grandes problemas. Mesmo sabendo que não sou eu quem devo julgar isso. Guga. O que você deve fazer é ler a coletânea de textos. Porque às vezes quando a gente lê o tema, a gente pensa, putz, influenciadores digitais do padrão de consumo dos jovens. O quê? Mas aí quando você vai ler as propostas, você percebe quais são as causas que levaram o Inep a escolher esse tema como tema. Doação de sangue e órgãos. A doação de sangue e de órgãos no Brasil, ela é escassa. A gente não tem muitos casos de doadores de sangue. É em vida. E a gente não costuma ser empático a ponto de sair da nossa vidinha e ir lá doar sangue do nada. E doação de órgãos, ela acontece no momento do luto. E muitas famílias optam por não doar. Universalização do saneamento básico no Brasil. Gente, eu sei que não parece, mas no Brasil nem todo mundo tem saneamento básico. Em um vídeo da Jiu Jiu, ela contou, ela fez uma pesquisa e ela contou pra gente que quase 50% da população no Brasil não tinha saneamento básico como deveria. Então não tinha água tratada, encanamento e tudo mais. E isso é um problema. Então o problema é as pessoas não terem acesso a saneamento. É água tratada, encanamento. Não ser todo mundo no Brasil que tem acesso a isso. Banalização de transtorno de TDAH. TDAH é o transtorno de déficit de... Nossa, calma. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E banalização significa que as pessoas estão tendo muito diagnóstico de TDAH. Então tem muitas crianças recebendo esse diagnóstico por serem agitadas na escola, tá? Isso é banalização. É quando, tipo, aquilo não tem mais um critério, todo mundo tem TDAH, taca rivotril aí nessa criança e tá tudo certo. Quer dizer, ritalina, taca ritalina nessa criança. Uma vez que você entendeu o problema, aí você vai pras causas que são os argumentos e pras alusões que vão embasar esses argumentos. Mas antes de entender o problema, não adianta. Coloca aqui nos comentários qual tema que faz você travar, porque você não consegue entender o problema que tem naquele tema. Feito? Então, veja. Tchau, tchau.